Voltamos como? Voltamos falando espanhol Mas a gente sempre cantou essas aqui, tu vai até com saudade Let's go, sing it! Thank you, Biggie Brandy! Thank you, everybody! Say it! One, two, three Se te digo que te amo Que tu amor me entende enfermo Que aproveite com as ganas Me dá lo que quiero A puta de verdad como a G Vou pensar-te nos seus trucos Es por eso que hace tempo E ano durmo solo Es que me enamorou Com su carita de inocente E ano me enamorou Es una diabla bem vestida E ano me enamorou Hace todo lo que pido E ano me enamorou Se te digo que te amo Que tu amor me entende enfermo Que aproveite com as ganas Me dá lo que quiero A puta de verdad como a G Vou pensar-te nos seus trucos Es por eso que hace tempo E ano durmo solo E ano durmo solo And I'm saying to me now Let's go Arise Let's go You sing it Thank you, G.O.P. El amor me sabe enloquecer No se puede contener Y las horas no se pasan Y te quiero así Me dio lo que diferente La cafeína de mi corazón Es que me enamorou Es que me enamorou Con su carita de inocente E ano me enamorou Es una diabla bem vestida E ano me enamorou Hace todo lo que pido E ano me enamorou Si te digo que... You sing it Si te digo que te amo Que tu amor me entende enfermo Que aproveite com as ganas Ve da lo que quiero And I'm singing Pa' fissarte en esos trucos Es por eso que hace tempo E ano durmo solo Bailando boca a boca Contigo perderme Perderme Tu cuerpo a mí me aloha Por siempre tenerte Tenerte Lonely girl, thank you! And I'm singing now Tu cuerpo a mí me aloha Por siempre tenerte Thank you, Gabriel, obrigada Gente, obrigada, viu? Qual a próxima música? What is the next song? What is the next song? Look at this